A presença do ministro-chefe da Aviação Civil Moreira Franco no aeroporto de Guarulhos faz parte de um roteiro de visitas a vários aeroportos do país. É um trabalho técnico de avaliação das obras de investimento em logística coordenado pela Secretaria da Aviação Civil. Moreira Franco checou os principais setores do aeroporto de São Paulo que passaram recentemente por ampliação e reforma. Nós precisamos que os nossos aeroportos estejam dotados dos recursos tecnológicos para que possamos garantir segurança, conforto, bem-estar aos passageiros para que eles possam ter uma resposta positiva do que pagam. E aqui em Guarulhos é mais um passo que vai se dar para que esse objetivo, essa meta seja alcançada. Desde o início do ano, o ministro já visitou aeroportos do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas, Paraná e Minas Gerais. Depois de circular por mais de uma hora na parte interna do prédio, ele fez elogios ao aeroporto de São Paulo. Em relação aos aeroportos que o senhor já tem visitado, como o senhor classifica aqui o aeroporto de Guarulhos? Olha, será um dos melhores aeroportos do Brasil. Eu creio que com Guarulhos, com Brasília e com todas essas mudanças que estão ocorrendo nos grandes aeroportos brasileiros, o Brasil vai novamente frequentar a lista dos melhores aeroportos do mundo. Concedido pelo governo federal à iniciativa privada, o aeroporto de Guarulhos faz diariamente voos domésticos e internacionais e é considerado o maior aeroporto do país. O investimento na modernização e ampliação do aeroporto passa de 2 bilhões de reais. As obras ficaram concluídas em menos de dois anos. Depois de visitar o aeroporto de Guarulhos, o ministro Moreira Franco viajou para Campinas, interior de São Paulo.